Timing, review lessons Unit 1, lesson 2, part 4 Wake up, you're late Bom, vamos aqui repetir nossos verbos acordar e levantar-se no presente, passado e no participio Wake up, woke up, woken up Get up, got up, gotten up Observem aqui I get up early ou seja, eu me levanto cedo e se eu quiser fazer agora aqui uma negativa onde eu quiser dizer eu não me levanto cedo vocês viram na lição 1 que o não no presente é don't ou doesn't como nós estamos falando da pessoa I o sujeito é I, eu eu vou usar o don't então I don't get up early eu não me levanto cedo se eu quiser fazer essa mesma negativa no passado ou seja, eu não me levantei cedo eu tenho que mudar o não e não vou mudar o verbo em vez de falar eu não me levantei e vou usar o verbo no passado não, vou usar o don't aqui tirando ele e substituindo por didn't então I didn't get up early eu não me levantei cedo e agora se eu quiser fazer uma negativa no futuro ou seja, eu não vou me levantar cedo basta que eu use o que? o auxiliar will mais o not que daria won't então I won't get up early não vou me levantar cedo então como é que eu falo não me levantei cedo? I didn't get up early como que eu falo não me levanto cedo? I don't get up early se for ele ou ela, he ou she nós temos que mudar o don't e passarmos para doesn't então no passado eu não me levantei cedo I didn't get up early e no futuro não vou me levantar cedo I won't get up early very easy, very, very easy vamos ver agora então de novo nossos verbos wake up, woke up, woken up get up, got up, got a nap vamos conjugar agora o verbo to get up, que é o verbo levantar-se na sua forma negativa então é basicamente a mesma coisa é igual, idêntico ao verbo to wake up que vocês viram na lição 1 porque nós vamos usar o don't e o doesn't para negativas no presente como I don't get up, you don't get up he doesn't get up, she doesn't get up it doesn't get up, we don't get up you don't get up, they don't get up quer dizer, mudamos somente aqui de don't para doesn't porque é a terceira pessoa do singular no passado, o que nós vamos fazer? vamos utilizar o didn't, que é o não no passado e vamos manter aqui o verbo na sua forma de presente então I didn't get up you didn't get up, he didn't get up, she didn't get up lembrando que não há mudança na terceira pessoa do singular no passado fica idêntico o mesmo didn't que eu usei para I e para you vou usar para he, she, it we didn't get up, you didn't get up, they didn't get up não mudei absolutamente nada ou seja, eu sei um e repito para todos e no futuro eu vou usar o auxiliar will mais o not que se transformará em want então eu falo I won't get up you won't get up, he won't get up she won't get up, it won't get up we won't get up, you won't get up they won't get up não mudei absolutamente nada repetir igualzinho como se fosse o passado só substituir o auxiliar, o não no passado que é didn't, passei a usar o não no futuro que é want e aqui no presente eu uso don't e ou doesn't bom, vamos a seguir wake up, woke up, woken up get up, got up, gotten up vamos transformar agora essas frases aqui para o inglês translate the sentences into English bom, aqui nós vamos usar negativas, obviamente lembrando que o vermelho se refere a presente verde se refere a passado e azul a futuro aqui nós temos uma pergunta negativa porque vocês sabem já que é why né, você, you então why não no presente para você para you é don't então why don't you verbo get up então vamos lá why don't you get up early every day não me levanto cedo porque eu não tenho que bom, eu não me levanto presente eu não me levanto né, então bota um I aqui I don't get up early o porquê na resposta é because because I esse verbo que vocês ainda não viram mas eu não tenho o verbo ter é have se o verbo ter é have no presente não tenho o que? I don't have I don't have to eu não tenho o que? então I don't get up early because I don't have to tá, então porquê que você não se levantou tarde hoje ou seja não no passado de novo uma pergunta negativa né, o não no passado é didn't eu sei que porque é why so então then vamos ver so why didn't you get up late today? why didn't you get up late today? porquê que você não se levantou tarde hoje? não me levantei tarde hoje porque fui ao trabalho cedo dois verbos no passado não me levantei porque aqui é because fui é o verbo go a forma do verbo go no presente é to go é go no passado é went né, e no participo é gone vocês vão ver isso mais tarde mas agora vocês podem falar não me levantei tarde I didn't get up late today because I went to work early você não vai se levantar cedo amanhã? vai aqui eu fiz uma afirmativa quer dizer uma afirmativa negativa e depois fiz a pergunta no final você não vai se levantar cedo amanhã? vai então você não vai não no futuro you won't you won't o que? get up early tomorrow will you? então eu faço a pergunta no final olhem só you won't get up early tomorrow will you? ou seja, vai? não, não vou não negativa quem que não vai? eu no, I won't eu não tenho que ir para o trabalho amanhã não tenho vocês viram o que? não tenho que? don't have to I don't have to então não tenho que ir I don't have to verbo ir é go então I don't have to go aonde? to work para o trabalho quando? amanhã tomorrow então no, I won't I don't have to go to work tomorrow eu não tenho que ir para o trabalho amanhã Mike não se levanta cedo normalmente aqui nós temos o Mike que é ele o não no presente que é doesn't no caso get up early e aqui normalmente é usually vamos mudar um pouquinho a ordem dessa frase tá? preste atenção Mike doesn't usually get up early em vez de falarmos Mike doesn't get up early usually tá? damos preferência usar o adverbio de frequência entre o pronome e o verbo e se tiver um auxiliar bote depois dele as crianças não se levantaram cedo ontem não no passado uma frase simples the children as crianças the children não no passado didn't então the kids or the children didn't get up early yesterday crianças pode ser tanto children como kids e eles não vão se levantar cedo amanhã eles não vão futuro negativo won't então and they won't get up early tomorrow vamos repetir as frases por favor why don't you get up early every day? I don't get up early because I don't have to so why didn't you get up late today? I didn't get up late today because I went to work early you won't get up early tomorrow will you? no I won't I don't have to go to work tomorrow Mike doesn't usually get up early the kids didn't get up early yesterday and they won't get up early tomorrow bom aqui é o fim da lição 2 parte 4 obrigado